O Tenente Alves, do 18º Batalhão de Polícia Militar em Presidente Dutra, faz um resumo do que foi, final de semana, de sexta-feira até o dia de ontem, até o dia de ontem, segunda-feira, com relação aos movimentos que teve que ser usado aí, homens que fazem o 18º Batalhão. Tenente Alves. Bom dia a todos. Então, vamos às ocorrências. De sexta a segunda, estendemos um pouco, porque teve umas ocorrências gravosas aqui na segunda-feira ontem. Então, na sexta-feira, dia 11, por volta das 16 horas, no loteamento Valerinho, bairro Cacau, aqui em Presidente Dutra, tivemos a tentativa de homicídio aqui na cidade de Presidente Dutra, onde o Copom informou a guarnição local que dois irmãos, dois adolescentes, estavam discutindo entre eles e um dos irmãos tentou estrangular o outro irmão, mediante o uso de um cabo de fiação elétrica. Então, diante da situação, a AGU se fez presente, constatou o fato, apreendeu o adolescente e o conduziu, e o levou até a 13ª Delegacia Regional Preenduta para procedimentos complementares. Ainda na sexta-feira, dia 11, tivemos aqui em Dom Pedro, menor apreendido por consumo de bebida alcoólica. Isso, infelizmente, é corriqueiro aqui na área do 18º, nessas povoações, nessas cidades mais longíquas. Porém, quando a guarnição tem esse conhecimento, ela faz o trabalho, que é o de praxe, faz a apreensão do jovem, faz os procedimentos contra o estabelecimento, informando ao Conselho Tutelar e quem mais for de direito. Tivemos uma lesão corporal ainda na sexta-feira, em Joselândia, na rua São Paulo, onde a guarnição local foi informada que um grupo de homens estavam consumindo bebida alcoólica e houve um desentendimento. E um desses homens desferiu com arma branca um golpe contra o outro, o seu amigo. Porém, a guarnição não conseguiu encontrar o autor da tentativa e fez as diligências, porém, não obtendo êxito na cidade de Joselândia. Tivemos também uma ocorrência de violência doméstica aqui em Presidente Dutra, onde um indivíduo tentou entrar na casa da sua ex-conjuge, tentando forçar uma situação, adentrar a casa sem a autorização dela. A guarnição tomou conhecimento e fez a condução do mesmo atalho da LHC regional daqui da cidade. Dia 11, ainda sexta-feira, no povoado Baixão da Lagoa, povoado de São Domingo, houve um homicídio. Nesse povoamento, por volta das 22 horas, 10 da noite, onde a guarnição local foi informada via telefone funcional que a vítima estava em uma festa quando dois indivíduos se aproximaram e efetuaram dois disparos de arma de fogo contra o mesmo. Então, diante das informações, da característica repassada à guarnição, foi feita a diligência, porém, não obtendo êxito. O indivíduo evadiu-se do local mediante o uso de uma bróis vermelha, em destino ignorado. No domingo, dia 13, na rua Primavera, em Kuntum, tivemos uma ocorrência de Maria da Penha, que é algo também corriqueiro aqui na área Maria da Penha. Então, esse tipo de ocorrência, nossos policiais têm o conhecimento de como proceder. A guarnição, ela recebeu, mediante telefone funcional, do endereço citado, que a vítima, ao chegar lá, relatou que dois homens puxaram, o que o seu cônjuge puxou o cabelo dela, né? Deu os puxões do cabelo dela, e a guarnição, diante da informação, fez diligência, se encontrando o mesmo, e a conduziu, e o conduziu aqui para a central flagrante daqui de Presidente Dutra. Domingo, na rua Graça Aranha, que é o Presidente Dutra, tivemos uma ocorrência de invasão a domicílio, onde o indivíduo foi flagranteado pela guarnição, tentando entrar no domicílio aqui na região da rua da Graça Aranha, por volta das 16 horas. Então, a guarnição, tomando conhecimento, fez a condução do mesmo, até a delegacia, em flagrante delito. 14 de segunda-feira, né? Ontem, por volta de 1 hora e 20 minutos, em Graça Aranha, após, aqui da área, Graça Aranha, após os eventos de festividade do aniversário da cidade, houve um homicídio, onde o indivíduo foi encontrado, numa localidade próxima ao local da festa, alvejado por disparo de arma de fogo nessa cidade de Graça Aranha. Então, diante da constatação, a guarnição local fez as diligências, porém, não encontrando o suspeito. Na segunda, ainda, às 15h50, lá em Santo Antônio dos Lopes, foi feita uma ocorrência, foi atendida uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo, né? Por simulacro e arma branca. O agressão local abordou um cidadão e com ele foi encontrado uma arma branca e um simulacro. Então, diante dessa constatação, o mesmo foi conduzido à delegacia da cidade para procedimentos complementares. E foram essas ocorrências que tivemos de sexta a segunda-feira aqui na região 18º do Batalhão. A gente vê que foi um final de semana diferente, né? Muitas das vezes a gente veio buscar essas informações aqui e esse final de semana diferente no sentido do agravante, né? Exatamente, né? Tem que ver o universo que é o 18º. São 15 municípios e ainda vivemos uma extensão do que aconteceu nas eleições. Então, ainda tem muita festa brincante em decorrência dessas eleições. Então, isso contribui um pouco para essas ocorrências. Mas sabemos que o crime, ele é premeditado. Às vezes a pessoa sai de casa com o intuito de fazê-lo. Então, esse é o nosso papel, é coibir esse tipo de ação. Algumas vezes não tem como, né? Mas o que é evitável, a Polícia Militar está aqui pronta para combater esse tipo de ação. E sempre contando com o apoio da sociedade, né? Exatamente. Então, em cada município da região, temos um telefone funcional, que entra diretamente com a guarnição local. E aqui na sede temos a central, que é o Copom, né? Que passa diretamente as ocorrências para as duas viaturas e o grupamento de motocicletas aqui da cidade. Muito obrigado ao Tenente Alves pelas informações repassadas aos nossos telespectadores. E assim nós vamos encerrando.